Fechadão com Cristo Fechadão com Cristo Nas ruas da quebrada Na sintonia Jão Levando a palavra Através do rap Na batida, na levada Sente a pancada Segura a rajada Aqui é rap cristão Pros manos perdidão Entender que Cristo É a única salvação Não vim pagar de santo Também sou pecador Eu vivo pela graça Pelo amor do meu senhor Quem me resgatou Foi do fundo do poço Me tirou das trevas E me fez um homem novo Nova criatura Com Cristo hoje sou E prego a palavra Através do meu som Às vezes criticado Mas mesmo assim eu vou Às vezes humilhado Mas mesmo assim eu vou Às vezes vou cansado Mas mesmo assim eu vou Fora das quatro paredes Honrando meu senhor Fechadão com Cristo Nas ruas da quebrada Levando a palavra Pra rapaziada Pra rapaziada Através do rap O espírito santo faz Tira os irmãos Das garros das garras de satanás Fechadão com Cristo Nas ruas da quebrada Levando a palavra Levando a palavra Pra rapaziada Às vezes vou cansado Mas mesmo assim eu vou Fora das quatro paredes Honrando meu senhor A palavra de Deus Tem que ser pregada Em qualquer lugar Nas ruas da quebrada No mercado Da esquina No açougue Na escola A palavra de Deus Tem que ser pregada Toda hora Tem muitos que pensam Que é só dentro da igreja Que a palavra tem efeito Preste atenção e veja Do lado de fora As pessoas estão com fome E vocês dentro do templo O alimento esconde Seja luz em meio às trevas Brilhe na escuridão Faça diferença neste mundo Meu irmão Multiplique seus talentos Entenda seu chamado E tudo na sua vida Será multiplicado Estou fechadão com Cristo Nas ruas da quebrada Na sintonia Levando a palavra Através do rap Na batida Na levada Sente a pancada Segura a rajada Fechadão com Cristo Nas ruas da quebrada Levando a palavra Pra rapaziada Através do rap O Espírito Santo faz Tirou os irmãos Das garras de Satanás Fechadão com Cristo Nas ruas da quebrada Levando a palavra Pra rapaziada Às vezes vou cansado Mas mesmo assim eu vou Fora das quatro paredes Honrando o meu Senhor Honrando o meu Senhor O Espírito Santo faz O Espírito Santo faz O Espírito Santo faz Do 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 Legenda Adriana Zanotto